No CTG aconteceu o lançamento de mais uma tecnologia que vem beneficiar o produtor rural, é o Rugby 200 CS, para o manejo de nematóides, uma praga quase invisível, mas que tem tirado a lucratividade e o sossego do produtor na cultura da soja. Manejo sustentável de nematóides, esse foi o tema da palestra ministrada no CTG com o professor pesquisador Jaime Maia. De acordo com ele, a praga é de fácil controle, mas o produtor precisa ficar atento para impedir a propagação dela. O uso das novas tecnologias como o Rugby CS 200 contribui para o sucesso do produtor. O Rugby é uma inovação extraordinária. O produtor tem que tirar proveito desse produto, ver como uma inovação extraordinária, baixa toxicidade para humanos e animais, uma molécula segura, e chegou no mercado aí, nós vamos ver o resultado que isso vai dar. É extraordinário. Já temos resultado disso em soja, em milho e em algodão. O produto já está disponível nos nossos distribuidores. A partir do momento que o cliente adquirir o produto, a gente vai estar fazendo o planejamento e já vai estar fazendo a entrega do produto e logo na época do plantio vai estar montando o equipamento na sua plantadeira. Para que se faça o manejo com maior eficiência, o agricultor deve adotar as ações com tecnologias disponíveis. A atuação direta no nematóide inicia de modo rápido e é prolongado. Assim, ele é aplicado através desse equipamento. A aplicação no suco, no suco do plantio, no qual a FMC, junto com os nossos distribuidores, vai estar formando o produto aplicado. Cada distribuidor vai ter esses equipamentos disponíveis para estar atendendo cada cliente. Estamos aí lançando uma tecnologia inovadora, junto com a FMC. É muito especial aqui para a região de Jatai, onde a gente tem conhecimento das ocorrências de nematóides, das diversas espécies. E esse tratamento que a gente lança hoje, o Rugby 200 CS, com a tecnologia pulverize do equipamento, vai trazer uma tranquilidade e um retorno econômico considerável ao agricultor. As revendas estão prontas para atendimento ao produtor. A praga, a loja na raiz, da planta, o que a torna mais complexa? É uma praga invisível, que torna difícil o controle. Então, com maior ou menor incidência, praticamente todas as áreas do estado de Goiás têm incidência de nematóide. Então, é a oportunidade que nós temos para trazer um controle químico efetivo para o controle de nematóides. Produtores e consultores concordam que é preciso ações de choque para conter qualquer problema na lavoura. E a melhor maneira é que se chegue no mercado produtos com princípio ativo novo. Mais uma ferramenta para ajudar com o nematóide, né? E eu acredito que a importância é muito grande. Usando os critérios a serem adotados, o manejo e a ferramenta de um inseticida como esse é muito importante. Cada vez mais a gente precisa de novos produtos para combater a praga, doenças de solo, né? Que vem aparecendo nas lavouras. É difícil o controle, né? Hoje, precisamos de produtos novos para controlar isso. A aplicação se dá de forma específica e para isso é ideal que o produtor faça planejamento com antecedência, garantindo o agendamento. O rugby está vindo de um modo de ação diferente, um modo de aplicação diferente, um modo de atuação contra o nematóide de uma forma diferente. Até hoje, o que temos no mercado é sempre tratamento de semente. O rugby vem para fazer um tratamento de ambiente, onde que fica a risosfera da planta. Bom, a palestra com o professor Jaime Maia, ela já é um show, né? Que o professor Jaime Maia, ele é um espetáculo, um conhecedor profundo de nematóides. É o momento do produtor já começar a se preocupar porque a safra de verão chega daqui a pouco. Então, aproveita essa tecnologia que acabou de chegar, pode procurar o pessoal nas revendas, que já tem toda a informação para colocar ali a disposição do produtor, para que o produtor já faça o seu planejamento e não tenha prejuízos por causa de algo que ele sabe como resolver.